Meu aluno, vamos agora para o nosso QG Resolve. Quero te dar uma dica de geometria analítica que envolve a equação da reta e área. E olha só, analisa comigo o nosso exercício. Considere as retas desenhadas na figura. Calcule a área da região rachurada. Vamos lá. Primeira coisa, vou chamar uma reta de R, vou chamar outra reta de S. Lembra, quando eu pego a reta R, eu falo assim, qual é a equação reduzida da R? Y igual a MX mais K. Rodrigo, como é que é isso mesmo? Equação reduzida, onde o M era o coeficiente angular. Como é que se calcula o coeficiente angular de R? Quando você olha para a reta R, você tem que a variação do M de R é o ΔY sobre o ΔX, 3 menos 0. Aí você fala assim, Rodrigo, se eu fizer os dois pontos do R, esse e esse aqui, quais são as coordenadas que ele tem aqui? Você vai falar aqui, X, 0, Y, 3. Quais são as coordenadas que ele tem aqui? X, 1, Y, 0. Aí eu pego para você e pergunto assim, como é que é o M mesmo? Você lembra? É o ΔY sobre ΔX, 0 menos 3, sobre 1 menos 0. E deu menos 3. Opa, já tem o M. E o K? Era o coeficiente linear. Lembra o que era o coeficiente linear? O ponto onde corta o eixo Y. Já te dei de presente. 3. Quem vai ser a equação da reta R, então? Sem medo de errar. A equação da nossa reta R virou o que, então, para a gente? Y igual o quê? Menos 3X mais 3. Y igual a menos 3X mais 3. Da mesma forma, eu quero que você faça com S. Vem aqui e diz para mim, quem é S? O S, Rodrigo, é essa outra reta aqui. Ó, pontinho de S. Esse ponto aqui, que você vai dizer que as coordenadas dele são o quê? X, 0, Y, 2. Outro pontinho, esse aqui, X, 4, Y, 0. Nesse momento, eu olho para você e falo assim, em relação à reta S, Y igual o quê que eu falei? MX mais K. Mas se Y é igual a MX mais K, pergunto a você, minha sala, quem é o M de S? M de S, tudo igual. Cuidado para não errar, hein? Em relação à reta S, você vai fazer ΔY sobre ΔX. vai ficar 0, menos 2, sobre quem? 4, menos 0. Olha que lindo! O M de S vai dar menos 2 sobre 4. Menos 2 sobre 4 vai virar que valor? Menos 1 meio. Então, você acabou de achar que o M de S é menos 1 meio. Mas, Rodrigo, e o K, hein? É o ponto onde eu corto aqui. De novo, 2. Presente para você. Quem é a equação da sua reta S, então? Y igual a menos 1 meio de X mais 2. Por favor, você, olha para mim, me ajuda. Você já tem a equação da reta R e já tem a equação da reta S. Só que elas se cruzam. Se elas se cruzam, esse ponto de contato é quando elas são iguais. Como é que você descobre, então, as coordenadas do ponto de contato? Igual às retas. Parabéns! Olha como é que vai ficar. Analisa igualando as retas. Peguei uma outra. Quando R é igual a S, passo a ter o quê nesse momento? Se R é igual a S, você tem Y menos 3X mais 3 igual a quem? Menos X sobre 2 mais 2, que é o menos 1 meio lá. Ah, Rodrigo, e aí? Faz MMC sobre 1, sobre 1, sobre 1. Ficou menos 6X mais 6 igual a menos X mais 4. Continua, passa para lá, para cá. Menos 5X igual a menos quanto? Menos 5X igual a... Passei para lá. Que conclusão o meu aluno chega? Vai dar o quê? Menos 2. E se menos 5X é igual a menos 2, X é igual a 2 quintos. Mas se X é igual a 2 quintos, preciso de você. Achei X. Achei esse X aqui. Dá para achar Y? Dá. Substruindo uma reta ou na outra. Substruindo na S. Vai ficar assim, substituindo em S. Vai ficar Y igual a menos 1 meio. Vezes o quê? Vezes o quê? 2 quintos mais 2. E, Rodrigo, cortei. Para... Para... Y igual a 9 quintos. Começa lá. Por favor. O que você acabou de achar? Sabe o que você acabou de achar? Você achou as coordenadas desse ponto P. Do ponto P de interseção das duas retas. Então, ele tem coordenadas 2 quintos e 9 quintos. Preciso de você. Preciso muito de você. Sabe por quê? Ele quer a área da figura. Lembra o segredo que eu te dei de área da figura? Como que era a área? Segredo rápido. 1 meio. Oh, dica do polígono. Pega lá. O primeiro polígonozinho. Dos pontos lá, você tem 0, 3. Depois do 0, 3. 0, 2. 2 quintos. Obrigado. O quê também? 9 quintos. E o quê lá no final? Repete o primeiro. 0 e 3. Fechei. Como é que você faz? Os determinantes. Lembra disso? Quando você fizer esse vezes esse, vai dar 0. Esse vezes esse, vai dar 0. Esse vezes esse. Olha isso, hein? 2 quintos vezes 3, vai dar o quê aqui para você? Vai dar exatamente 6 quintos. 6 quintos, 0 e 0. Quando eu fizer o contrário, para cá, 0. Para cá, vai dar o quê? 4 quintos. E o último aqui? Esse vezes esse, vai dar o quê? 0. Olha, como é que era? Era 1 meio do quê? Do módulo da soma. Quanto deu essa primeira soma? 6 quintos. Quanto deu essa segunda soma? 4 quintos. Oh, turma, me ajuda demais. Vai dar 1 meio de 6 quintos menos 4 quintos. Fazendo essa conta, quanto dá isso aqui? 1 meio de 2 quintos. Aí você, Rodrigo, deu 1 quinto. Obrigado. Tudo que eu fiz no primeiro triângulozinho, você faz o quê? No segundo. De novo. 1 meio, só para terminar. Só vou montar e te dar a dica, hein? Qual o primeiro pontinho que você pode pegar? 1, 0. Segundo pontinho. 4, 0. Terceiro vértice. Vai lá. 2 quintos de novo. Ele, 2 quintos e 9 quintos. E por último, 1, 0. Minha sala não erra. Isso aqui vai ser igual 1 meio. Aí você vai fazer as contas. 0, 4, 36 quintos. 0, 1 meio de módulo de 36 quintos. Menos. A volta. 0, 0, 9 quintos. E, Rodrigo, calculei. Sabe quanto deu? Vai dar 36 menos 9. 27 quintos vezes 1 meio. 27 décimos. Pergunto. Isso é resposta? Não. Isso é a área da primeira e a área da segunda. Quando você vem aqui e termina, vai ficar 1 quinto mais o quê? 27 décimos. Ah, tinha que fazer MMC. Tem. Sobre 10. Aqui dá 2 mais 27. Conclusão. 29 décimos. U ponto A. Que U ponto A é esse? Unidade de área. Meu aluno, do fundo do coração, espero que você tenha entendido essa dica. Caso qualquer dúvida, não esqueça. Recorre lá na nossa aula durante todo esse assunto aqui que foi abordado. Um abraço. Até a próxima.